Bom dia, eu sou o Christian Gurtner e hoje é 4 de setembro, o ano 476. Rômulo Augusto, após a invasão de Roma, abdica do trono, se tornando o último imperador romano e é o fim do Império Romano Ocidental. O Império Romano Oriental perdurou por mais alguns séculos e essa história você ouve por completo no podcast Escriba Café. 1896, nasce Antony Artaud, um dos grandes nomes do teatro mundial, com seu teatro da crueldade. 1998, é fundado o Google e a partir daí tudo muda. Essas foram as notícias de hoje e esse é o Pretériton, o seu jornal de notícias passadas. Um bom dia e até amanhã.